Se o teu coração cansou de apanhar, bota o bumbum pra defender O coração acabou de apanhar, filha, bota o bumbum pra defender Mostra essa rabo eletrizante, fica de quatro que a braba é você Bota o bumbum pra bater, 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 bater Bota pra bater, 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 bater Bota pra bater, 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 bater Respeita a mamacita Bota pra bater, 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 bater Coração acabou de apanhar, bota o bumbum pra defender Bota o bumbum pra defender, coração acabou de apanhar Bota o bumbum pra defender, coração acabou de apanhar Bota o bumbum pra defender Esse é o novo jeito, tá? Celes, grava só, traga a mão, tá? Bota pra bater, 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 bater Bem forte aí, bota pra bater, 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 bater Bota pra bater, 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 bater Vem mulher, vem, vem, vem Bota o bumbum pra mexer Bota o bumbum pra mexer Vem, vem batendo, vem Bate, 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 bate Se é em gravações Bota pra bater Luka de danzadia Luka de danzadia Vem, vem, vem Bota um, bota um, bota um